Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo Super piruetas, outra piruetas, bravo, bravo Salta sobre aqui, bancada e tomba de nariz Que a moçada vai ter de bis Que a moçada vai ter de bis Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo Ai que cambalhotas, super cambalhotas, bravo, bravo Ronde a lona, veja as nuvens, tomba de nariz Que os jovens vão ter de bis Que os jovens vão ter de bis No intervalo tem cheiro de macarrão E a barriga ronca mais que um trovão Quero um prato Cê tá louco Quero um pouco Cê tá chato, hein, só um pedaço Cê tá gordo Eu te mordo Seu palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Vinte piruetas, trinta piruetas, bravo, bravo Polipiruetas, maxipiruetas, bravo, bravo Sobe o céu, furacalota e tomba de bumbum Que a patota grita mais um Que a patota grita mais um Ai minhas costelas, já tô vendo estrelas, bravo, bravo Ai minha cachola, não tô bom de bola, bravo, bravo Lona, nuvens, tomba no hospital Uma pirueta, uma cabriola, uma camalhota, não tô bom de bola E o pessoal Perira, maxipirulito, ultravioleta, bravo, bravo Promete que não vai crescer distante Promete que vai ser pra sempre assim Promete esse sorriso radiante Todas as vezes que você pensar em mim Promete cuidar bem dos seus cachinhos E sempre me abraçar quando eu chegar Promete sorrir sempre com os alinhinhos E cantar cantigas na sala de estar Que eu prometo ser pra sempre o seu Porto seguro Eu prometo dar-te eternamente o meu amor Promete aproveitar cada segundo Desse tempo que já passa tão veloz Me lembro quando você chegou nesse mundo Sorrindo aos poucos quando ouvi a minha voz E hoje corre pela sala Brincar de existir X de cera, pega, pega Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para um pouco o cabo agulçar Deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só Você sabe falar E diz tudo o que eu preciso escutar Promete ser pra sempre o meu menino Me deixar cantar pra te fazer dormir Que eu prometo que vou te cuidar pra sempre Eu te amo infinito Meu guri E diz tudo o que eu preciso escutar Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Suspirava Que agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Sentir saudade Mas só de você Só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Que me falou Suspirava Suspirava De agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas Horas e dias Mas só de você Só de você E agora eu já sei Quando falta respiração É a prova É a prova que um coração É a prova que um coração Já não sabe mais Viver sem você Agora eu já sei Agora eu já sei Agora eu já sei Quem me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção E o que trago aqui Vem dentro de mim É daquele amor Aqui Dentro de mim Bate um coração Além do meu E vem para completar Nossa família Todos os sonhos Que sonhamos juntos Um dia Deus Me mandou você Um anjo Em forma de beber Pouco é agradecer Um milagre Dentro de mim Vi nascer Vi nascer Aqui Sonhos Sonhos Que sonhamos juntos Um dia Deus Me mandou você Um anjo Um anjo Em forma de beber Em forma de beber Pouco é agradecer Pouco é agradecer Pouco é agradecer Um milagre Que nascer Que nascer Que nascer Que nascer Que nascer Veio existir Cada vez que se mexe, brota um riso em mim. Meu amor virou gente e me deixou assim. De um filme chamado, vamos pegar bem algo assim. Parabéns pra você. 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 Viva o Expo! Viva o Expo! E tudo é nada! E tudo é? É Vini! É Vini! É Vini! É Ana! 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 Agora sim, filhos estudados, melhor do que pedir é agradecer. Vamos nos enredar as nossas mãozinhas em direção ao Moridor. Vamos cantar assim. O Expo! O Expo será abençoado, porque o Senhor vai derramar do seu amor. O Expo será abençoado, porque o Senhor vai derramar do seu amor. Vamos ouvir! Derramar o Senhor! Derramar o Senhor! Derramar o Senhor! Derramar sobre ele o seu amor. Mais uma vez! Derramar o Senhor! Derramar o Senhor! Derramar sobre ele o seu amor. O seu rostinho, saber se é parecido comigo ou com o seu pai. Encostar você no peito, sentir o seu suspiro, choro e sono que não vou ter mais. Mais uma vez da teci do, da teci do, da teci do, da teci do da. Saturday morning, jump out of bed. And put on my best suit. Got in my car and raced like a jet. All the way to you. Knocked on your door with heart in my hand. To ask you a question. Música I'm gonna marry her anyway Marry that girl Marry her anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl And won't be a family Why you gotta be so I hate to do this You leave no choice Can't live without her Love me or hate me We will be boys Standing at that altar And we will run away To another galaxy You know You know she's in love with me She will go Anywhere I go Can I have your daughter For the rest of my life Say yes Say yes Cause I need to know You say I'll never get you blessed Until the day I die Tough luck my friend Cause the answer's still no Why you gotta be so So Don't you know I'm human too Why you gotta be so I'm gonna marry her anyway Marry that girl Marry her anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl And won't be a family Why you gotta be so Can I have your daughter Can I have your daughter For the rest of my life Say yes Say yes Cause I need to know You say I'll never get you blessed Until the day I die Tough luck my friend But no Still means no Why you gotta be so So Don't you know I'm human too Why you gotta be so I'm gonna marry her anyway Marry that girl Marry her anyway Marry that girl No matter what you say Marry that girl And won't be a family Why you gotta be so Why you gotta be so Why you gotta be so Why you gotta be so